Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Propriedade Segura Projeto inédito no noroeste do estado faz a polícia chegar mais rápido na casa dos agricultores. Como fazer o controle da broca da bananeira? No quadro o Emater responde como fazer uma composteira doméstica. E uma receita especial para a ceia de ano novo. Roubos, furtos, abjeato. A violência no campo preocupa as famílias que vivem no meio rural. Por isso, no noroeste gaúcho, diversas entidades decidiram se unir para dar vida ao projeto Propriedade Segura. Quando o agricultor precisa de socorro, ele telefona e informa o código da propriedade que foi georreferenciada. Em poucos minutos, com a ajuda do GPS, os policiais chegam ao local. Veja na reportagem de Cleusa Brutti e José Schaefer. Este agricultor teve a propriedade furtada três vezes. E a gente também não tem muitos bens e quando acontece esse tipo de coisa, a gente sofre muito. São os furtos, furtos em residências nas propriedades rurais, bem como furtos abjeato também nós temos. E também nós temos furtos em galpões, alguns roubos a propriedades que são assaltos à mão armada. A delegada explica qual é a maior dificuldade para a polícia. Nós encontrarmos o local exato de onde aconteceu o fato. Porque às vezes as propriedades estão em locais de difícil acesso. Em Ibirubá, são 900 quilômetros de estrada no meio rural. No município vizinho, Colorado, são 400 quilômetros. Quem não mora aqui se perde com facilidade. O efetivo é de fora e não conhece o interior. Então a demanda às vezes é bastante, né? E a dificuldade de chegar até esse interior dificulta. Eu sou de Santo Ângelo, estou aqui em Colorado há quatro meses. Estou morando em Colorado atualmente há um mês e meio. O clima de insegurança levou os agricultores de Ibirubá e Colorado a se queixarem para os técnicos da EMATER. E a EMATER levou o problema até as autoridades. Com a união de todos, nasceu o projeto Propriedade Segura. Nós estamos levando uma demanda dos agricultores, uma necessidade. Essa foi uma necessidade, digamos assim, conhecida em nossos trabalhos de extensão. Em nossas atividades no dia a dia, segurança no campo, atendimento desses prestadores, desses órgãos públicos, sempre foi uma coisa assim, muito questionada. É um projeto piloto, envolve os municípios de Ibirubá e Colorado. E ele vem aos encontros, ao anseio das reivindicações das famílias desses municípios, onde busco maior tranquilidade, maior segurança no meio rural. A parceria público-privada garantiu a compra de seis aparelhos de GPS. Esse projeto, junto com a EMATER, que fez um belíssimo trabalho, junto com a Secretaria e todas as outras entidades envolvidas, realmente foi muito bom. A intenção do projeto foi agregar as estradas do interior, as vias rurais, aos pontos das propriedades dos produtores. Georreferenciar as propriedades rurais e agregar as estradas de deslocamento do interior, para que isso facilite o deslocamento de uma viatura ou de um outro serviço público que tenha sido demandado por essa propriedade. O agricultor que aderir ao projeto Propriedade Segura gasta apenas com a placa, que custa menos de R$ 50,00. Quais são os elementos que se colocou nessa placa de identificação da propriedade? Então tem uma primeira inscrição aqui que identifica, faz uma menção à Brigada Militar, identifica o batalhão que pertence ao município aqui. A gente tem duas coordenadas, latitude e longitude, que estão em graus decimais, que podem ser utilizadas por diversos sistemas de navegação. Essas coordenadas se referem, então, à sede do produtor. E a gente tem aqui logo abaixo, com uma faixa refletiva, para que isso possa ser visualizado à noite, o código dessa propriedade. Então, as três primeiras letras, elas se referem ao município que a gente está trabalhando. Então, o COL aqui representa o município de Colorado. E o próximo numeral, o 405, nesse exemplo aqui, então, é o número, é o código dessa propriedade. Então, a gente trabalhou com uma sequência lógica, 1, 2, 3, 4, 5. Essa propriedade, então, é a 405. E quando o equipamento vai fazer a busca para a navegação, é essa informação que ele vai buscar. O COL405, dentro do equipamento já tem a coordenada lá, que se refere à sede da propriedade. E o equipamento vai fazer o deslocamento. Abaixo, aqui também, a gente colocou os telefones de emergência. Tem aqui o 9-0, o padrão de emergência. E também um celular, que a guarnição, que sempre está com a guarnição em serviço, que também pode ser acessada pelo produtor, pode ser feito esse chamado direto. E aí também, como foi um projeto desenvolvido com várias parcerias dentro do município, os apoiadores também ficaram em destaque aí nessa placa. e aparece ali o ano de execução do projeto, no caso de Colorado. E o formato, ela tem aí 80 por 60. É um formato que foi padronizado e os produtores fazem a colocação da sua placa, normalmente, na entrada da sua propriedade. Nesta simulação, é possível ver, na prática, como o projeto funciona. Nesta simulação, é possível ver, por favor, o número do seu código. O código é 405. O atendimento vai ocorrer da seguinte forma. A pessoa vai ter o seu equipamento de navegação instalado na viatura ou no veículo que vai fazer esse atendimento. Ele vai digitar o código que se refere a essa propriedade, que executou o chamado, e o equipamento vai traçar a rota entre o ponto que está essa viatura até a propriedade lá no meio rural, no caminho mais rápido e mais curto. É uma ferramenta ótima, até por ser uma extensão muito grande de área rural, aqui em Colorado, a gente tem dificuldade em conhecer toda ela. Então, facilita muito o nosso trabalho. Agora, com o georreferenciamento, com o GPS na viatura, muitas vezes uma ocorrência que levaria 30, 40 minutos, em 15, 20 minutos ele faz. Gasolina, combustível, no caso, o combustível reduz a questão de a gente chegar na propriedade e daqui a pouco até se confrontar com aqueles que estão praticando algum crime na propriedade. E reduz também a questão de a gente retornar para a cidade e atender outras ocorrências, outras demandas também. Para sair do papel, o projeto Propriedade Segura precisou da aprovação dos agricultores. Foram feitas oito reuniões nas comunidades rurais de Ibirubá e seis reuniões em Colorado. Eu achei esse projeto, na verdade, muito bom e bem-vindo para nós no interior, nas comunidades. Com esse projeto, a gente com certeza vai ser bem mais atendido pela segurança. A gente se sente mais seguro, se preocupam com nós, o produtor rural, que também precisa muito de segurança, de atendimento, quanto mais rápido, melhor. Muito satisfeitos e orgulhosos. Uma coisa muito boa. Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, o projeto Propriedade Segura pode beneficiar outros prestadores de serviços. O que vai acontecer de a gente digitar o código da propriedade, vamos chegar direto pelo caminho que foi dado pelo aparelho. Vai diminuir o tempo de resposta e, consequentemente, um atendimento mais rápido para o produtor rural. Quem ganha é o produtor rural, principalmente a facilidade de acesso de informações, a qual nós criamos essa base de informações que nos levam facilidade ao interior, principalmente a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar. Todos esses órgãos se beneficiam encontrando, através desse georreferenciamento, um cadastro atualizado e levando essas informações consistentes para um melhor atendimento ao público e, principalmente, levando o bem-estar, se referenciando à segurança pública. Eu acho que veio em uma boa hora, né? Porque a gente estava deficiente de alguma segurança no interior rural, né? Então, acho que esse projeto veio na altura que todo o agricultor do interior precisava desse projeto. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 45,74, aumento de 0,07%, feijão, saco de 60 quilos, R$ 140,63, redução de 1,82%, milho, saco de 60 quilos, R$ 37,31, queda de 0,16%, soja, saco de 60 quilos, R$ 78,77, também queda de 0,45%, sorgo, granífero, saco de 60 quilos, R$ 28,43, aumento de 1,54%, trigo, saco de 60 quilos, R$ 40,17, queda de 1,06%. Veja no próximo bloco como fazer o controle da broca da bananeira. A gente já volta!